Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira. E hoje vou ensinar a fazer uma receitinha de dar água na boca. Frango assado ao molho shoyu. Mas antes de começar essa receitinha, se você não é inscrito aqui no meu canal, clique no botão inscreva-se e acompanha todas as novidades. Então, sem mais delongas, vamos começar a receitinha. Em uma tigelinha, adicione 2 tabletes de caldo de galinha e 1 limão espremido. Misture até dissolver completamente o tablete de caldo de galinha. Acrescente 2 colheres de sopa de cheiro verde, 5 dentes de alho picado, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de molho shoyu. Misture tudo. Adicione uma cebola cortada em pedaços e uma colher de chá de sal. E misture tudo. Espalhe essa mistura em um frango inteiro. Depois de temperado, passe para um saco para assar. Esse saco você encontra em supermercado. Prenda com esse feixinho que vem já no saco de assar. E leve na geladeira por 1 hora. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 1 hora e 40 minutos. Com cuidado, retire o saco de assar. Nessa etapa, uma ótima opção é você cozinhar batata e cenoura e colocar ao redor do frango. Fica uma delícia! Leve novamente ao forno por 20 minutos. Hum, que cheirinho maravilhoso, gente! Fica uma delícia! Vale muito a pena fazer. Então, esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E bom apetite a todos! Então, meus amores, viu como é fácil fazer essa receitinha? Bom, se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva! Porque você se inscrevendo, você acompanha todas as novidades. Lembrando também, pessoal, que eu tenho um blog. Lá é bem legal porque tem várias dicas. Dá pra você imprimir a receitinha, tudo passo a passo. Então, dá uma passadinha lá. Ah, também quero aproveitar pra mandar uns beijinhos. Eu tô com uma listinha aqui enorme de nomes. Mas, meus amores, tenham paciência que eu vou mandar beijo pra todo mundo. É um grande prazer quando vocês pegam e pedem beijinhos pra mandar. Vou mandar assim. Só tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Então, eu vou mandar uns beijinhos para Rita Will. Eu acho que é isso. Acho que é. Um super beijo, meus amores. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?